E é pra que vai, vai, vai Quem tá com os amigos nem na mão, vai Quem tá com os amigos nem na mão Quem tá com os amigos nem na mão Se abraça, pode se abraçar, tem bombeiro Quem tá com os amigos nem na mão Vamos só curtir, hein Um, dois, um, dois, três E é pra que vai, vai, vai Tá de boa, tá de boa, tá de boa Cadê o grito de casa grande, né? Agora é diferente, hein As meninas pra cá, a rapaziada pra lá As meninas pra cá As meninas pra lá, rapaziada pra lá Vamos lá, Lu As meninas pra cá, beleza? Vou misturar aí, um, dois Um, dois, três, aí E é pra que vai, vai, vai Tá de boa, tá de boa, tá de boa Cadê o gritinho das meninas? Aqui, ó A diferença As meninas pra lá agora A rapaziada aqui, ó As meninas pra lá, hein Só as meninas, novinha Todo mundo pra lá Rapaziada pra cá, hein Vou misturar aí Vai ficar bonita agora Vamos contar comigo Conta comigo Até o quatro, hein Um, dois Um, dois, três Vai E é pra que vai, vai, 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 vai Outra de boa, tá de boa E o cabelo doa, 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 tá de boa Oi Outra de boa, tá de boa E o cabelo doa, tá de boa E o cabelo doa, tá de boa E o cabelo doa, tá de boa Tem alguém cansado aí? Vamos acudir? Tem alguém com sede? Tá com sede essa galera? Já não bebeu água? Já bebeu vodka? Já tomou whisky? Vou beber água agora? Todo mundo? Vou beber água pra ele entrar? Vamos lá? Bebeu água? Bebeu água? Eu quero que a gente bebeu água então, hein? Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tem alguém que é saldo aí? Então joga a mãozinha pra cima aqui, ó Quero ver vocês Meu meu água Tá com sede Meu meu água Tá com sede Chega a saldo ali, tão aí Tchau